Tanto falou, mas nada fez Você postando detalhes Mas quem fala demais Pouco faz Eu só devia saber Mas eu também fui convidado Ok Eu fui Lady Eu falei tão pouco de mim Que você nem perguntou Mil histórias Cantou Se gravou Eu já devia saber Como empatavam Eu não me cheguei And now Relax Foi um prazer te conhecer Mas quem não era pra ser Vamos reconhecer Sei lá o fim Nada que não se cure Como a senhora nem vai So vai, vai Você falou Tanto falou, mas nada fez Você tá estando capaz Mas quem fala demais Pouco fez Você só devia saber Homem pra qual é o novo Lige Eu fui Lady Eu falei tão pouco de mim Que você nem perguntou E o instalar Falou Se acabou Eu só devia saber Homem pra qual é o novo Lige É não Relax Eu o prazer te conhecer É que não era pra ser Vamos reconhecer Sei lá, vi Nada que não se curi Com a semana em baixo Bye, 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 bye A luz e tana girará O mundo gira pelo céu A luz e tana girará Vadu